Esse caso aconteceu no meio do ano passado, um homem de aproximadamente 40 anos estava na porta de casa quando três homens chegaram para cometer um assalto. Entraram nessa residência, ali haviam pessoas da família e eles acabaram levando 60 mil reais e dois relógios. Aí a gente já fica pensando, como é que essas pessoas, esses bandidos, sabiam dessa quantia de dinheiro nessa casa? É isso que o doutor Murilo, que está participando com a gente hoje, vai nos explicar a partir de agora. Doutor, muito obrigada pela participação. Explica para a gente a dinâmica desse crime. Como eu disse, estava a vítima ali na porta de casa, esses bandidos chegaram. A partir daí, o que aconteceu? Boa noite, Revana, Silvia e a todos da Record. Então, a vítima estava na porta da sua residência, sentada na cadeira. Quando foram abordados por esses indivíduos, mediante porte com arma, que obrigaram ele a entrarem na residência. E na residência também havia uma idosa de 65 anos, que era a mãe desse comerciante. E também o seu filho menor de idade, de 12 anos, todos rendidos mediante grave ameaça. O comerciante foi agredido fisicamente na frente do seu filho menor de idade. O seu filho, a todo momento, implorava para os assaltantes pararem com as agressões. E na sequência, os assaltantes pegaram a faca, ameaçaram cortar o braço do comerciante, no intuito de que entregasse todo o dinheiro que existia na casa. Toda essa ação de pânico durou cerca de 30 minutos e foram subtraídos R$ 60 mil em dinheiro, celulares, relógios, correntes de ouro e perfumes. Agora, doutora, vem agora o questionamento. Como é que esses bandidos sabiam que tinha esses valores, esse dinheiro lá nessa casa? Um dos bandidos, inclusive, já tinha pegado dinheiro emprestado para fazer o tratamento da mãe que estava com câncer desse comerciante? Com certeza. Esses indivíduos são o Diego e o Gabriel, indivíduos de 26 e 29 anos, com algumas passagens criminais por roubo de residência, roubo de veículo. Um tem se investigado por tentativa de homicídio. E é interessante mencionar, como você disse, o resultado da investigação apontou que a vítima conhecia o Gabriel há cerca de quatro anos. A vítima é um comerciante, já fez algumas negociações com o Gabriel. Inclusive, a vítima já emprestou dinheiro para o Gabriel para fazer um tratamento de câncer na mãe do Gabriel. Então, o Gabriel sabia onde a vítima morava e ele é o dono de toda essa ação. Então, eles planejaram tudo isso lá na Bahia, lá em Barreiras, vieram para cá só para cometer esse crime? Com certeza. Planejaram lá em Barreiras essa ação, vieram para cometer esse crime e, de imediato, já voltaram para Barreiras. E nós da DEC conseguimos identificar esses indivíduos e, com o apoio e compartilhamento de informações com a Polícia Civil da Bahia, esses indivíduos foram presos no último dia 24 de janeiro de 2022, lá na cidade de Barreiras. O detalhe é que o Gabriel, no momento desse crime, ele não deixou que o comerciante o visse, né? Ele ficou mais afastado justamente para que ele não fosse identificado. Com certeza. Eles tiveram esse cuidado, né? Como o Gabriel era muito conhecido da vítima, no momento da abordagem do comerciante, o Gabriel nunca esteve próximo, sempre os outros dois assaltantes que abordaram e agrediram o comerciante. Foram presos temporariamente pelo prazo de 30 dias e representaremos pela prisão preventiva desses indivíduos nos próximos dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.